Rapaziada, esse foi o impedimento dado no gol do Gabigol, que seria o segundo gol da equipe do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians, partida de ida no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. O primeiro gol foi marcado ali pelo Alexandro, e o segundo gol foi marcado pelo Gabigol, foi dado esse impedimento. E aquilo, o cara não vai entrar naquela discussão. Dá, assim, regra é regra. A partir do momento que um atleta está milimetricamente à frente, ele está impedindo mesmo que milimetricamente. Portanto, não gol. Beleza. Isso aí é uma discussão. A outra é, primeiro de tudo, a qualidade da imagem. Cara, a CBF tem dinheiro. E, obviamente, se tem dinheiro, tem condições, se tem dinheiro, de ter mais recursos de qualidade de câmera, de qualidade de filmagem. A tecnologia 360, que embora seja cara, do impedimento, é muito necessária. Se tiver que dar um impedimento milimétrico, coisa que eu não sou a favor, eu acho que essa questão do mesmo alinha, ela precisa voltar no futebol, mas isso é outra discussão. Mas, caralho, irmão, se tem que dar um impedimento, se é necessário dar esse impedimento, cara, tem que ter uma qualidade melhor para averiguar a imagem de maneira correta. Porque desse jeito, não dá definitivamente para saber se o ombro do Gabigol está à frente ou não.